Ae, tamo ao vivo, com a Vica Bueno, Cristiano Marcelo, no MMA hoje, pô, irmão, prazer. O prazer é tudo meu, pô, tá amarradão de estar com vocês aí, amigos de longa data e vamos que vamos, né? Vamos que vamos, estamos com a Vica aqui, a produtora do nosso podcast, fazendo a primeira participação especial no nosso programa. E a Ilustre Visita, cara, prazer imenso ter você aqui, cara, conta assim, tem bastante gente que já conhece a tua história, mas conta pra quem não é tão familiar, como começou Curitiba, Chutebox, Pride, UFC, vamos mandar a bola. Então, a história começou um pouquinho antes disso aí, em 1987, muita gente não sabe, mas eu fui praticante, meu primeiro treino de arte marcial foi no Taekwondo, uma academia do bairro do Rio de Janeiro que eu morava, a academia no MEA, academia não roli, com o mestre não roli, um coreano, casca grossíssima, e por onde eu fiquei seis anos treinando, competi, fui sete vezes campeão, quatro cariocas, três interclubs, lutando o Taekwondo, praticando o Taekwondo, e aos doze anos de idade eu conheci o Jiu-Jitsu. E aí, como quase todo mundo que conhece o Jiu-Jitsu, amarrou e não largou, né? E numa época que não era tão difundida, em 1989, final de 1989, precisamente agosto, depois do meio do ano, eu conheci a academia do César Guimarães, o mestre Caspinha, e o pai dele era faixa preta direto do Carson Grace, e eu conheci o Jiu-Jitsu através dele, onde eu fiquei por dois anos, ganhei a faixa amarela, e aí fui pra academia Grace Tijuca, o Ralph Grace ainda na época, tive a oportunidade de treinar com ele, irmão de Renzo. Bacana, eu tô sempre com o Renzo aqui em Nova Iorque. Bom, o cara tem uma energia inigualável. Então, diz, se der tudo certo, terça-feira a gente vai gravar com o Renzo. Irá, né? Mas ele é, assim, o horário dele é meio louco, né? Então tem que, o sol tem que alinhar e dar tudo certo, vamos esperar. Se eu tenho compromisso, imagine ele. Então, aí eu treinei dois meses com o Ralph, e logo nessa época ele foi pros Estados Unidos, e aí o Roller assumiu a Grace Tijuca, junto com o Arthur Cartier, Marcelo Machado, e por lá eu fiquei mais de dez anos, até, isso, fui morar com o Rickson, morar com o Rickson, por anos, em Los Angeles, e aí... Cara, eu tive com, sem te cortar, mas já cortando, eu vou dando uns cortes, assim, no meio da conversa. Eu tive com o Rickson em setembro, cara, eu fiz uma aula com ele lá na Califórnia. Não, a energia disso também é absurda. Nossa, é demais, né, cara? Aquela coisa meio surreal, assim, tipo... É o sol, mano. Bate na porta, o cara abre, assiste, você olha e fala assim, caraca, bicho, é o Rickson Grace. The legendary himself. Nossa senhora. Pô, o cara é sinistro mesmo. O pessoal pergunta o que mais, porra, do jiu-jitsu. Cara, vou ser sincero, lógico, evidente, pô, meu irmão, tive aulas na casa com o Rockson, com o próprio Kron, com sete anos de idade, com as meninas, Cauã e Cauim. Eu tive esse privilégio de aprender jiu-jitsu com ele, mas o maior privilégio que eu tive foi aprender o lifestyle dele, a energia dele, eu poder compactuar com isso. Então, eu acho que eu fui muito afortunado se tratando de jiu-jitsu, porque, pô, formado pelo Reuler, que é, pra mim, o maior competidor de jiu-jitsu da história. É, o Rickson, pra mim, o melhor da história. Isso aí, não tem. Eu vi esse cara fazer, irmão, coisas absurdas que até Deus do que tem, não se comenta. Mas eu não vou citar nomes, então não é tão antietro. Eu vi faixas pretas campeões na época mundial, pan-americano, igual uma criança, brá. Então, o jiu-jitsu dele, até hoje, eu acredito que é inigualável dentro do tatame. E, pê, não tem como todo mundo falar numa unanimidade de uma pessoa só em relação... Não, todo mundo, todo mundo. Qualquer um, cara, qualquer um. Você fala do Rickson, a primeira coisa que o cara fala é assim, fala, pô, o Rickson é o cara. E o Rickson é o cara... Cara, foi assim, eu tentando arrumar essa aula, né? Aí eu peguei, aí trocamos o telefone e tal, o Rickson me mandou uma mensagem. Fala, pô, ô, Rafael, tudo bom? Aqui é o Rickson. Eu falei, caralho, beleza. Vamos dar uma ligada aqui, aí a gente ligou, ele falou, ó, como é que é, cara? Você quer vir treinar? Qual que é o teu objetivo? Se quiser vir aqui tirar uma foto só, cara, vem aqui e a gente tira uma foto. Eu falei, não, pô, eu quero dar um treino, pô. E eu vou te falar, é um cara que, meu irmão, nunca, como o Royler também, o Royce, que é outro que eu adoro, que virou meu amigo pessoal, eu nunca vi os caras falarem mal de ninguém, irmão. Pois é. A energia dos caras é absurda. Pois é. Eles estão over everything. Exato, exato. Eles estão acima de tudo, meu irmão. Aí ele falou, pô... Os caras que são super legais, a energia de estar perto dos caras é absurda. Você tá afim de treinar o quê? Qual é o teu objetivo? Porque, pô, se você estiver preparando pra competição, eu falei, bicho, eu sou faixa azul, cara. Eu quero só ter o privilégio de dar um treino com você, pô. Eu quero aprender, assim, o teu básico que, pra mim, vai ser, assim, a coisa mais importante que eu vou aprender no jiu-jitsu. E eu vou levar... Eu quero... Você me ensina o que eu vou levar pro resto do meu jiu-jitsu. Entendeu? E foi lá, cara, foi demais. Começou da respiração pra tudo, cara. Pra montada, pra guarda, pra... Cara, foi, assim, duas... Saiu energizado. Duas horas que você sai de lá e você fala assim, caramba, bicho. Caramba. Foi, pô, foi demais. Foi demais. Foi uma experiência única. Então, aí, falando, eu, pô, aí, criado na Gris Tijuca ali, é, pô, tive o privilégio de treinar com um cara que é um mago do jiu-jitsu também, que é o Vinícius Aeta. Pô, formou a Letícia Ribeiro. Pô, Fabrício Camões, o Morango. Cara, é, eu posso falar que eu sou um cara tão oposto, né, que eu fiz Harvard dentro da arte marcial. É, não tem melhor ali, né, cara? E aí, em 97, eu fiz minhas primeiras duas lutas de vale-tudo na época, valendo, pô, a cabeçada, assim, luva, aquela coisa legal. E... Aquela coisa legal. Fui pódio mundial, o Mundial de Jiu-Jitsu duas vezes, é, pô, competi muito de pano, então, é, mais ou menos isso aí é a minha história, é, do jiu-jitsu dentro da Academia Gracie, dentro das academias que eu passei, e aí, em 2000, eu, pô, eu quero voltar a lutar vale-tudo. E falei com o Joinha, no qual, pô, é um cara que é como se fosse um pai pra mim, que sempre me conhece desde molequinho, de começo da Academia Gracie, o Maitá, Gracie Tijuca. E eu trabalhava pra ele, de vez em quando, como repórter, pro Passanaguarda, os primórdios de Passanaguarda. E eu falei pra ele, pô, Joinha, tô afim de voltar a lutar. Aí ele falou assim, pô, quer mesmo, irmão? Que ele era sócio do México de Mar, no Meca. Falei, pô, quero. Aí, pronto, vai lutar. Pera aí, pera aí que eu vou ligar. Eu falei, pô, Joinha, só tem um negócio. Eu tenho um jiu-jitsu que, pô, graças a Deus, aí, bem agressivo, finalizador, pô, da melhor time de jiu-jitsu do mundo. Então, eu preciso do Inter. Aí, ele falou, então tá bom, vou falar com o Dimar, você vai pra Curitiba. Aí, ele ligou na minha frente, na Tube Tape, na época, na Cultura, e falou assim, aí, tô com o meu sobrinho aqui, meu afilhado. Cara, vai acrescentar muito pra vocês aí, tem um jiu-jitsu pra frente, finalizador, meu irmão. E vai casar perfeito com o estilo agressivo de vocês interno. Ele falou assim, pode mandar o menino. Aí, eu, isso era agosto, mais ou menos, final de julho. Ele falou assim, ó, ele vai em setembro pra ir. Que aí, eu ia lutar no Meca, eu acho que outubro, dezembro, uma coisa assim, que foi dois meses depois que eu lutei. E fui pra lá, falei com o Roller antes, é uma coisa que é bem claro se falar. Falei com o Roller, falei com o Viva, falei, ó, Roller, tô afim de ir pra lá. Xano, vão te tratar bem? Vá. Só que ninguém esperava, que foi antes do boom da chutebox. Aham. E ninguém esperava também que eu ia me adaptar e iria ficar. Eu tô há muitos anos fora do Brasil, mas pode ter mudado nesses anos que eu saí. Mas eu acho que quando fala de MMA, de academia, acho que a chutebox, se não for entre a top 3 ali, tá entre as top 5 mais tradicionais do país, né? Tá, hoje a CMC está a número 1, a minha. Graças a Deus. Não, e é verdade, a Viga tá rindo, mas é verdade, é verdade, não é isso? Eu tava contando isso aí, tava comentando que a CMC passou de 10 anos. Três anos seguidos? É, vamos concorrer o terceiro ano agora, do Oscar do MMA Nacional. Ganhamos pelo Brave, que tá entre os quatro maiores eventos do mundo. Melhor técnico e melhor academia, CMC em prêmio mundial. Demais. Estamos concorrendo ao Oscar do MMA Nacional, pelo Oscar do Prêmio Oswaldo Paquetá, pelo tricampeonato. Que massa, cara. E todos os anos, desde a licença do prêmio, concorremos. E, pra você ter uma ideia, números, a gente não mente. São três anos, três campeões no maior evento da América Latina, que é o Future FC. 93 com o Bateu Buffa, 7x7 com o K do Golden Boy e 70 com o Jack Godzilla. Campeão dos 59 quilos do Chotô Brasil e fizemos dois campeões mundiais ano passado dentro do Brave. Então, fora as outras vitórias em outros eventos, mas com os outros cinturões. Então, os números não mentem. E a gente teve com um deles aqui também, o Eliseu Capoeira, treinando no podcast a semana passada, que treina com você, casca grossa demais, cara. Pô, cara, eu fui, eu assisti, eu reassisti a luta dele na China, pra ter fresca na cabeça o negócio. Eu falei, bicho, o estilo de não parar de ir pra cima nunca te custou a porra da luta, né? Porque se você tivesse administrado... Não, o problema ali, sabe qual foi o problema ali dessa luta? Pra gente voltar o assunto lá da... É, tem que voltar no chutebox. Foi o começo dela que ele tomou um knockdown. E é matemática também. Aham. País do cara, a festa do cara... Com certeza, com certeza. E com que ele perdeu de um perde de mil, irmão. É, é, é. Porque ele não ia levar por pontos. É. Então, não tinha como, a gente traçou uma estratégia dele cadenciar. Aham. O cara sempre lutou, ele atacando. Isso. E o cara fez a estratégia ao contrário. E começou com o knockdown. Aham. Então, não tinha como fazer o que você falou de cadenciar. Porque a gente já tava com menos de um. Sim, sim. Mas ele não parou a luta inteira também. Não, porque ela tava na vitória. Pressão, controle do octagon. Então, demais, demais, demais. Bom, aí volta. Aí foi o boom da chutebox. Então, antes do boom, fui pra lá. Ninguém imaginava. E um fato que eu sempre costumo falar, mas pouca gente lembra. Que não existia... Era estilos. Muay Thai era Muay Thai. A livre era a luta livre. MMA, é... Jiu-Jitsu era uma nação. Ou seja, eu fui o primeiro cara, depois de ter morado com o Rickson, com a chapeta do Roy, ele é criado dentro do mundo. Conheço todo mundo. Antes da Confederação Brasileira. Porra, eu conhecia todo mundo. Era, porra, família. Lógico. Eu, porra, o cara dos primórdios. Ajudei a construir o esporte no Jiu-Jitsu. Antes do primeiro mundial, antes de tudo. Então, foi um choque muito grande, porque ninguém esperava do boom da chuteboxe ultrapassar o Jiu-Jitsu, entre aspas. Aquela hemogenia do Jiu-Jitsu. Então, eu fui taxado como creonte e morre, né, bro? E, na verdade, eu fui um visionário. Eu nunca faltei com respeito com a família Grayson. Eu sou o Grayson Maitá pro resto da minha vida. Eu sou eternamente grato a eles. Mato e morro pelos caras. A CMC está uma vertente do deles. Claro. Mas, eu, sem querer, querendo, eu mudei o esporte. E aí, virou esse mix martial arts. A galera, existia já aquele negócio do cara treinar o Muay Thai, treinar, mas não ensinar. Até então, ninguém fazia, imagina, o time chuteboxe, que é chuteboxe. Eu fiz vários campeões mundiais de Jiu-Jitsu, campeões brasileiros, campeonatos aqui no estádio. Ficamos em primeiro em vários. Então, eu fiz eles respirarem e representarem o Jiu-Jitsu, o esporte Jiu-Jitsu. Vide Vanderlei defender, pô, bate-staca do Quinton Jackson, quase finalizar a estida. Nunca ter sido finalizada. Pelas lutas do Vanderlei com o Jackson são legendárias, né, cara? Chogum, pô, ter feito lutas de chão e quase finalizar campeões do ADCC. Então, irmão, eu sou um cara que eu sou muito feliz também de conseguir passar meu legado e minha mensagem através do Jiu-Jitsu pra outros esportes. Que, na verdade, o pessoal, eu até me expressei mal no começo, dizendo que a chuteboxe passou. Não, não passou. A chuteboxe virou representante do Jiu-Jitsu no Pride. Exatamente, e acabou incorporando tudo, porque todos tinham Jiu-Jitsu bom ali, né? Todo mundo. E era, acho que era uma das grandes vantagens dele, eles iam pra trocação porque eles estavam tranquilos se fosse pro chão, né? Seguros de si em relação a isso. É, e no Japão era o contrário. Eles tinham uma base muito boa de grappling já, né? Sempre tiveram. É, eu falo aqui o seguinte, cara. Ainda se eram poucos que faziam esse mix das lutas. Nós, mais uma vez, saímos na frente ali com a incorporação do Jiu-Jitsu na chuteboxe. Por sua vez, os caras já tinham o wrestling muito duro, porque todo strike, por natureza, não querer ir pro chão, eles já têm uma defesa muito boa. Sim. E quando tiveram a confiança do Jiu-Jitsu, eles, pô, se tornaram invencíveis. Pô, muda de level, né, cara? Com certeza. Muda de nível e o cara estoura, né? Porque vai... Vai muito mais confiante pra tudo. Bom, aí teve essa parte do chutebox. Até hoje tem gente do chutebox que vem e treina o Jiu-Jitsu com você lá na... Não, não, não. Não tem mais? Eu fechei, eu fechei total. Na verdade, desde que eu saí da chutebox, eu não chamei ninguém. Eu, poucas, acho que conto os meus alunos do Jiu-Jitsu que me acompanharam, eu comecei do zero com a CMC. E, pô, em sete meses, a gente tava ganhando a melhor academia de revelação do Estado. Então, depois ganhamos seis vezes seguidas. Entendi. E hoje... Porque parece que eu tinha ali, em algum lugar, que rolava tipo uma parceria, assim, que tinha gente que ia, dava uns treinos e tal, nada. É porque é o seguinte, cara, eu não tenho preconceito nenhum, tem vários amigos de outras academias, que lutam, inclusive, contra a gente, como eu posso falar, o pessoal da capital da luta, do Lula do Brineiro. Adoro os irmãos Pitbull, pô, Gasparzinho, os caras de lá da Pitbull Brothers que... Lá, aonde que é o Pitbull Brothers? É no Nordeste, não é? Natal. Natal. Natal, tá. E eu, quando te falo, são caras que eu adoro e a gente profissionalmente mostra que o esporte é isso. A gente toda hora luta um contra o outro. Claro. Respeito absoluto, são pessoas que eu adoro. E tem muitos outros, o Cromado, pô, no Rio de Janeiro. Cara, e eu acho que é assim que tem que ter o esporte, entendeu? Tem que ser o esporte. Só que eu costumo fazer o seguinte, cara. Eu, 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 eu... O motivo de eu não gostar é porque eu gosto de fazer sangue puro. Desde o zero. Entendi. Eu não gosto de fazer... Porque, de repente, não é questão de perder aluno, atleta. Isso eu não me preocupo, cara. Eu já fui técnico dos melhores atletas do planeta. E de um dia pro outro não era mais. Claro. Então, não, não é questão... Não tem jeito, né? Isso aí não tem como controlar. Você quer mostrar e você, você quer botar da tua maneira acertando e errando. E eu, graças a Deus, tô acertando muito mais do que errando. Com certeza. E dá pra ver nos resultados, né? CM System, terceiro ano seguido, vai com certeza ganhar de novo. Vai ser a melhor academia. Se Deus quiser. Pô, na hora, irmão. Na hora. Certeza. Eu tava esperando ele pedir o voto pra você. Não, mas aqui com certeza. E, bom, galera, vamos votar lá também, pô. Todo mundo. Todo mundo. A hora que tiver... Como é que é? Online que vota? Como é que faz? É, porque é o seguinte, na verdade, o critério de escolha, uma bancada de profissionais, repórteres, donos de eventos, escolhem os cinco melhores de cada categoria. E aí, vai pra votação popular. Entendi. Entendeu? Só que eu falei, eu tô concorrendo com os quatro, como técnico, quatro caras sensacionais, como o Pedro Riso, como o Diego Lima, o Babuíno. São pessoas que realmente são muito, pô, de peso. Com certeza. Então, eu já fico lisonjeado com isso, de estar concorrendo com esses caras, entendeu? E com essas academias. Mas, com certeza, os números não mentem o resultado nosso em questões de conquistas. Como eu falei, o maior evento da América Latina, tá com três cinturões, cara. Três categorias diferentes. Tô, demais. Tô, demais. Tô, demais. O Chotô, a mesma coisa. Ah, o Chotô passa aqui no Fight Pass do UFC. É bem legal, já assisti. Eu sou para a Haik, que era o campeão dos 59 quilos, mas como assinou com o Future, abdicou do cinturão. Mas, houve a conquista. E, cara, é o que eu falo. A CM System hoje tá longe, bem longe, do que eu pretendo pra ela e pros meus atletas. Eu quero dominar o mundo. Isso aí não é pretensão, não é soberba. É confiar no trabalho que eu faço, confiar nos meus atletas. E eu te falo que a minha maior frustração hoje é só ter um atleta do UFC com o gabarito que são meus atletas. Mas isso é um mercado. Mas isso é muito... Ali é muito de... Como é que chama? Do famoso quem indica, né? Porque é um clube muito fechado ali, né? Não, eu tenho entrado. O problema é o seguinte, cara. Eu realmente não entendo. É como a gente falou da entrevista do Renha. Tem que conspirar todos os astros. Mas eu acho que se eles pegassem a matemática de próprio pessoal do UFC Brasil, a indicação deles... Eles têm essa visão. Estão vivendo o país aqui. Com certeza. Eu vou te falar que eu tenho uns 5, 6 atletas ali que se botar no top 5. O que eu acho, cara... Os caras estão com risco de disputar o Cinturão na segunda luta. Eu tinha comentado isso com o Thiago, acho que, no podcast aqui, 3 semanas atrás, 2 semanas atrás. Eu acho que a gente tá... Eu acho que o UFC tem um radar muito forte pra onde tá dando o ibope pra eles, entendeu? E no Brasil a gente tá carente, cara, de nome, de revelação, de... Não, não é nome, irmão. Não, mas o que eu digo não é nome. E como era assim, a gente tinha... Pô, a gente tinha o Shogun, a gente tinha o Anderson, o Barão, o Aldo, todo mundo campeão, cara. É grana. Não, é grana, irmão. Porque a gente tinha 7 eventos no Brasil. Por quê? Porque pra eles eram rentáveis. Aí veio a crise, não ficou rentável pra eles. Entendi. A questão é essa. Aí, voltando ao que você falou dos atletas. Como que você vai formar novos ídolos se o cara não tem condição de mostrar o trabalho? Se não tem mais abertura de novos atletas mostrarem o seu trabalho? Sim. Se não aproveita os caras que estão ganhando os maiores eventos nos eventos nacionais. E traz pra lá, né? É o que tu falou, tá sendo o QI. E, porra, nem sempre o melhor atleta tá indo. Com certeza. Porque a gente tá numa fase que é o seguinte. Quem for mais palhaço e falar mais merda, tá vendendo. É, então. E é uma área perigosa que a gente entrou também, né? Que tá... Mas não é. Você tem que pensar como é a música. É a coisa da fanfarra, né? O cara que vai lá e faz mais barulho. E aí, o que adianta? Por exemplo, vamos lá, irmão. Eliseu, com sete vitórias seguidas, pegaram o cara que era um prospecto dele e ele finalizou em dois minutos, mandaram a gente pra China, meu irmão. Pois é. Pois é. Porra. Então aí tu para pensar. É por quê? Por isso, eu infelizmente não falo inglês. É um cara que se tu botar com o cono, vai meter a porrada no cono, vai acabar com o cara, a galinha de ouro. Eu acho que pra eles é louco. O Serrone vai meter a mão no Serrone. Luta ali é pra ele ali, com certeza, escolhido a dedo, né, cara? Porque é muita grana envolvida, cara. O cara perde duas luta. Essa luta com... Eu dei um exemplo, meu irmão. Isso aí eu dei um exemplo, entendeu? Tu acha que esses caras que estão aí, porra, pega o próprio Nate, tu acha que o quê? O que o Eliseu faz, cara? É, não, vai pra cima, não. Porrada, que isso? Não vai pra cima, não. Vai meter a porrada. Com certeza, com certeza. Porra, não tem modéstia, não. Eu sei o que eu sei. Vai, com certeza. Eu tô te falando. Então, mas aí que eu fico. Eu entendo que, pô, o UFC é um evento não governamental, é privado. Então, eles fazem... É uma empresa, assim, eu acho que muita gente confunde, porque é uma empresa, no final da história, é uma empresa de entretenimento. Lógico. Certo, então... E eu não te concordo, não, irmão. Eu tô fazendo desabafo, mas eles mandam quem pode obedecer que tem juízo. Não tá satisfeito de sair da empresa, entendeu? E não tem nada com... Cara, o que tá acontecendo legal, e é uma pena que... Eu não consigo acompanhar aí. Mas o Bellator aqui tá crescendo muito. Tá, mas também não tem... Porque é o seguinte, cara. Tem os brasileiros que estão lá representando muito bem. Porra, vamos falar de volta, os irmãos Pitbulls, os caras são os astros. Maior pra mim dentro da organização. Mas se você ver, não tem muita renovação. E quem lá está, os outros, ninguém lembra quem tava no evento. Entendeu? Essa é a situação. Entendeu? Eles têm tido uma visualização legal aqui. Eu não sei nem se passa aí. O Bellator passa aonde aí no Brasil? Passa. Passa na Fox, não é isso? Mas a divulgação é praticamente zero, né? Não. Então, bicho, é UFC, meu irmão. Pô, pra tu ter uma ideia. Eu pergunto se tu pratica UFC, porra. Virou sinônimo de esporte já, né? É verdade. Mas é assim que não é desde hoje, irmão. Eu acho que vai mudar o mercado, que se adapta. Mais uma vez eu falo, manda quem pode obedecer esse quinto e juízo. E tá dando certo pros caras que é uma empresa de 4,5 bilhões de dólares. Pô, com certeza. Com certeza. Então, irmão, vai ser eu reclamando aqui. Eu acho que o mercado, eu acho que o mercado, eu acho que o mercado aí vai melhorar bem. Eu acho que o mercado aí vai melhorar bem a hora que a gente voltar naquela área que tinha, sei lá, dois, três campeões de volta aí no cenário. Porque aí o radar deles volta aí e faz a economia da luta girar. Mas vai ser difícil, irmão. Pô, tem uma borrachinha, cara. O borrachinha vai, se der tudo certo, se não trapacear ele de novo, cara, no fim do ano, esse cara é campeão. Mas então, quando eu tô te falando, irmão, cadê? Pô, podia ser, se tivesse esperado um meizinho, né, cara? Se tivesse esperado um meizinho, botava o cara pra disputar o título. É a primeira vez na história que quem vai disputar o título tá vindo de derrota, cara. É um absurdo. É um absurdo. Eu sou, assim, noventa e cinco por cento de certeza que ele vai levar um pau do Romero. Mas pra nós brasileiros é bom. Sim. Porque aí a revanche... Na minha concepção, é... Na hora da luta do Borrachinha com o Romero, então isso vai ser ótimo. Com certeza, com certeza. Então, pô, eu tô amarradão pra ver essa porra de volta. Eu sou praticamente... Borrachinha, que é um grande atleta, irmão. Nessa luta do Adesanya com o Romero, eu sou praticamente cubano. Não, pô. E, irmão, pô, isso aí eu falo que é desde a época que eu fui atleta, que todos os eventos aí, pô, que eu participei. Tem a história do evento, tem o porquê de fazerem isso. E, pô, é o que eu falo. Eu fui oportunado, irmão. Eu lutei no mundo inteiro. E os maiores... O único no mundo a lutar o Pride, o UFC. Nas maiores organizações, né? Com certeza, demais. Então, isso dividi... Eu sendo mais técnico que o lutador. Porque, numa época que não se tinha tanta luta, a primeira categoria não se remunerava tão bem, eu, técnico dessa constelação, eu ganhava, pô, meu irmão, mil vezes mais do que se eu estivesse lutando. Então, eu me preservei, me dediquei pra fazer todos eles os campeões que eles são na vida e são como lutadores. Então, eu também não me arrependo. Você tá aposentado oficialmente ou tá na bamba ainda? Não, olha só, eu me aposentei... E fiquei querendo voltar, tá? Eu vi já. Aposentou e voltou, né? Não. O problema todo foi o seguinte. Eu assinei três lutas. Eu sou embaixador do Brave no Brasil. Eu assinei três lutas. Só que como é que eu consigo parar dois, três meses pra lutar tendo que eu tô com 55 atletas... E larga a tua academia pro lado. Não tem jeito, né? Eu vou ser egoísta, meu irmão. Entendi, tá certo. Entendeu? Então, a hora que der na telha, meu, eu tô andando de bicicleta pra caramba. Eu tô vendo, cara. Eu vi no teu Instagram e falei, cara, é massa. O engraçado vai ser o dia que passar um doido do lado, não saber quem é, dá um empurrão e fala, sai daqui, porra. Eu me livre, meu irmão. Porque o cara andando de bicicleta ali, pô, o cara andando na bike ali, pô, levei um pau do cara. Oi, eu vou te falar, cara, é um esporte sinistro, mano. É demais, né? Nossa Senhora, cara. Nossa Senhora. Só que eu tô levando a série demais. Esse é o problema. É, aí vai começar lá. Aí vai parar com a luta e vai investir na bicicleta. Não, parar com a luta não, mas vou tipo assim. Eu já competi semana passada, quase 100 atletas, eu fiquei em décimo segundo e 70 no geral. Eu não acredito. E quatro meses de pedal, né, irmão? Que não é mole não, né, cara? Porra, demais. Domingo agora eu vou de volta. Pô, ele tá seco. Você não tem noção, ele tá sumindo. De tanto que ele tá andando de bicicleta. Eu vejo no Instagram dele, ele só tem foto de bicicleta. Pô, eu mesmo me chamei a atenção sobre isso, cara. Eu me amarrei, cara. Eu falei, pô, que mal. Não, mas escuta. Chega uma hora, cara. Igual eu. Eu jogava vôlei, tênis e... Pô, eu tô com 40 anos já, cara. Não tem... Você não tem a mesma... E assim, eu fiquei três, quatro, cinco anos parado sem fazer nada. Aí você volta. Aí é horrível. Eu... Tudo dói, né? E a vergonha, né? Porque você não se mexe... A cabeça tem 20 anos. Entendeu? O corpo não acompanha a cabeça mais. Aí fica complicado. Então, é aquela história de saber se dedicar a alguma coisa que você ainda consegue fazer bem. Não, é exatamente. E eu, cara, o que eu sentia mais falta é a adrenalina da competição. Isso. E eu não sabia como eu ia me portar na competição de mountain bike. Até porque, pô, eu tô... Eu tava engatinhando. Só que, pô, os tempos que eu tô fazendo já é da galera... Devido a ter meu background... De cara profissional já, né? Exatamente. Massa. Legal pra caramba. Eu não me vendo tão bem quanto na luta. Então, eu sou mais humilde em questão de falar. Não, mas é bom que você começa do zero e já... Mas vamos dizer que em quatro meses aí eu tô numa faixa roxa a quatro graus. Pô, tá fraco não, né? Tá fraco não. Escuta, você chegou a assistir a luta do fim de semana, a luta do Jones? Não consegui. Você não viu aquela luta? Não, não cheguei a ver. Eu quero dar uma estudada nela com calma, porque eu viajei pra competição que eu te falei. Ah, tá, tá, tá. Pelo que eu escutei. Mas eu não gosto de opinar sem ter visto. Sem ver. Então, a gente vai fazer o seguinte. Mas tem todo mundo falando. Eu quero que você veja essa luta aí. A semana que vem, de repente, a gente pula aqui de novo e faz um episódio só dela. Porque tá... Tá assim... Eu não achei tão controversa como estão falando. Se você vai no calor do momento ali e olha e tal, não sei o que, tem aquela pressão do Dominic Reis pra cima do Jones que foi praticamente parecida com a pressão que o Gustafsson pôs nele. Entendeu? Infelizmente, o nosso amigo Marreto ficou um pouco pra trás ali agora, porque ninguém tá falando da luta do Marreto com ele. Mas você sabe o que acontece isso aí? Esse efeito é o seguinte. Primeiro, pra acabar com... Tipo assim, na minha visão. Pra você desbancar, destronar um campeão, tem que ser muito claro. Com certeza. Se ficar na sombra ali, já era. E dois. Dois. Quem é mais rentável pro UFC? Nesse momento, eu acho que ainda... E apesar de... Apesar de ter nada a ver que o... Os jurados não tem nada a ver com a organização. Sim, não, não. Mas... Mas aí... Você vê o pessoal falando, tipo... A disputa tava... Claro que o Jones levou o quarto e o quinto round. E muita gente tá falando que o Dominic ganhou o primeiro, o segundo e o terceiro. Tem gente que acha que o segundo round foi... Não foi tão claro, assim. Porque você tem que analisar... Os caras analisam mais a estética da luta, né? O público normal. Eu, por exemplo. Um cara que tem conhecimento vago de MMA. Você vê a estética da luta. Então, na estética, você fala... Porra, o Jones perdeu essa luta. Mas na hora que você olha mesmo... Ele... Foi esteticamente a vitória do Dominic. Mas o Jones controlou melhor a luta. O cara é um mestre da defesa. Tem muito estratégico entre a distância, do tempo. Não tem... Assim, o primeiro round do Dominic Reis, claro. Mas todo mundo que luta com o Jones ganha o primeiro round. Porque o Jones tá fazendo o download da informação ali, né? Aí ele... E tem outra coisa. Ó, a questão toda é o seguinte. Você parar pra analisar friamente. É o que você falou em relação... Que ele é um cara muito estudioso. Ele não abre uma distância tão grande. Só que tá todo... Quando acontece o seguinte, cara. Quando o cara tá por muito tempo sendo campeão... A galera que torcia pra ele ganhar... Começa a torcer pra ele perder. Inclusive falaram isso. Inclusive falaram assim. Falaram... Cara, de repente uma derrota pro Jones... Ia ser uma coisa boa pra carreira dele. Porque... E é todo mundo querer ver a volta. Não, e outra. É pra... 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 Fazer rodar. Porque ele já gerou o videogame quantas vezes. Nossa senhora. Nossa senhora. Ele tá... Ele tá... Ele tá lutando com... Com um cara que não... Não era nem pra tá ali ainda. Entendeu? Então... É mais ou menos... E eu tenho uma... E eu tenho uma coisa na minha cabeça... Que vai ser um desses caras que vai destronar ele. Não vai ser o... O número dois, três do ranking. Vai ser um cara que eles vão pegar lá de trás... E... E... E jogar... E... E vai ser o cara que vai... Que vai levar. Não, com certeza aí... É o que eu falo. Eu volto a falar. Pra você destronar um campeão... Com o tempo que ele tem... Com a coroa... Tem que ser claro e decisivo. Tem que ser muito claro. Com o knockdown, o knockout e pressão. Eu não vi. Mas o que eu posso falar é o seguinte. De primeira já... O cara merece uma revanche. Vai ser bom pra todo mundo. Com certeza. Já tão falando, inclusive. Números vão ser bons. De PPV. Vai. A galera tá ansiosa. Só que o John Jones é o tipo do cara... Quando ele faz a segunda luta... Ele tá com o cara mapeado. Nossa, com certeza. Ele vai se ferrar na segunda luta. O John já sabe o perigo que o cara é. Porque o John também é notório por não levar os caras tão a sério. Ele admitiu já aquela primeira luta dele com o Gustafsson. Ele falou que ele mal assistiu o vídeo do cara. Que eles não sabiam muito quem era. Ele tava numa coisa de... Uma festança danada aí. Saía e não sei o que. Ele quase dançou ali, né, cara? Aí, pra revanche... Ele atropelou o Gustafsson. Mas, em compensação, ele pegou o Gustafsson já em declínio de carreira. Eu, na verdade, eu tô amarradão pra ver... Vou assistir a primeira e, com certeza, como... Pô, meu irmão... Como um amante do MMA, eu quero ver a segunda. Que é sempre bom. Que o outro vai vir com tudo e viu que tem condições. É, então... E o outro, que a gente conhece, tá vindo estudado. Então, exatamente, exatamente. Vai vir pra cima com tudo. Aí, a gente tem um UFC agora. Esse sábado. A Vika tem o card aí pra gente? Eu sei que lutou o Corey... Segura! O Corey Anderson contra o... Fortnite. O meia-fete com o... Não sei qual o nome dele. Que foi o cara que apagou o Luke Rockhold, né? Na tentativa de subida do Luke na... Na 1.85 aqui. É, ele vai lutar contra o Ian, né? O Ian fez, acho que a última luta antes dessa próxima agora foi a do Brasil, né? No ano passado, no UFC São Paulo. Ele veio aqui e lutou com o Jacaré. Fez uma luta tanto quanto chata. E... Essa foi a última luta dele? Não foi contra o Luke? Eu acho que foi, não foi? Não tenho certeza. Deixa eu dar uma olhada. Eu tenho a impressão que foi o Rockhold. Eu sei que ele fez a do UFC São Paulo no final do ano passado agora. Só se ele fez uma no meio muito rápido e já tá volando de novo. É. Mas, assim... A gente tem também no common event da noite, vai ter o Michel, né? Michel Pereira. Michel Pereira. Ele vai voltar da... O Michel Pereira virou meme a última luta dele. É. Diz uma coisa. O oponente dele é um cara duro? É o Diego Sanches. Ah, o Diego Sanches? É, eles... Pro Michel, né? É. É, eles deram um presente pro Michel ali, porque... Mas vende, né, cara? O Diego Sanches vende muito ainda. Não, não, não. O Michel, no caso... Ah, o Michel vende, sim. É um produto bom pra ele. Ele fala que ele estudou pra ter esse estilo, tipo, completamente diferente de chegar lá e dar shows absurdos assim. Ele fala que ele estudou pra ter esse estilo e ele gosta de entrar nessa. Cara, mas tá feliz, já. E ele segue feliz fazendo isso, meu irmão. É, 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 é complicado. Porque isso aí também trabalha, sendo um showman desse jeito que é legal, vende. Aham. E ele gosta, com certeza, de fazer que cê é dele, tu vê que não é forçado. É. Só que é o seguinte, é perigoso numa competição. Quando você tem que competir. A hora que ele conseguir equilibrar os movimentos de efeito e tal com a luta, vai ficar legal. Porque a última luta ele fez uma cagada, né, cara? Que ele gastou uma energia absurda, que não precisava e podia ter ganhado a luta, né? Eu também, mas eu mesmo conversar comigo, eu esperei a luta acabar. Eu falei, é. Tá, morreu no terceiro round, né? Morreu no terceiro round. Pô, dar piruetas, porra. Eu lembro até hoje, irmão. Eu, no Fury, que eu lutei com o David Kaplan, em São Paulo. Porra, meu irmão. Eu inventei de dar cinco sprolls no início da luta, na crescimento. Eu falei, caralho, que que é o bicho? Chico Senna. Porra, e depois do que é isso? Eu falei assim, meu irmão, esse cara tá fazendo muita pirueta, meu irmão. Ou ele vai tá com gás... Não, mas na verdade, na verdade ele fala que no começo ele foi muito chamado de palhaço e tudo mais, que tava todo mundo indo pra um lado da correnteza e ele pro outro. Só que mesmo assim ele desiste, que isso que levou ele até o UFC. E mesmo ele tendo tido uma derrota antes. É, a gente... Ele falou que hoje é o que tá levando ele a entrar num combinaio e vende do UFC. Sim. Ele falou que é isso que tá levando ele a... Ele tem que fazer o que a mente dele manda. Tem que ser feliz. Isso. Essa é a real. Dentro da felicidade, ele vai ter que ser... Dentro da felicidade, ele vai ter que só aprender a balancear ali, card e tal. Equalizar. É, é. Pegar um cara competidor, como ele pegou, complica. Porque o cara não vai entrar no jogo dele. Entendeu? E vai querer ser metódico, trabalhar no xadrez. Mas por sua vez, como eu te falei, como você mesmo falou, Vick, ele tá num comenevente. Quanto tempo demora alguém pra pegar um comenevente? Falando bem, entrar no card principal e o cara na terceira luta, eu acho, no UFC tá... Então, é... Tá fazendo um... Tá vendendo um produto que tá sendo bem vendido, como o próprio Johnny Walker. Entendeu? Exatamente. Então, é... Que também é... É aquela coisa. Vai crescer... O cara competidor complica. É, vai crescer a hora que ganhar um pouco mais de experiência, né? Porque o Johnny, inclusive o Johnny perdeu pro Corey Anderson, que luta agora, né? Na... Na... Depois de... Com um ano quase fora, uma coisa boba também, foi comemorar, se jogando lá, deslocou o ombro. Um ano tratando, quer dizer, é... São dois caras que eu gosto de ver muito lutar. O próprio Michel e o Johnny foram os caras que eu acompanhei a carreira deles aqui no Brasil, no mercado nacional. Então, são caras que sempre tiveram potencial pra tratar onde está. Uma coisa engraçada, cara, eu descobri que o Johnny Walker era brasileiro, sei lá, há dois, três anos atrás, cara. Você viu o nome do cara, o Johnny Walker ainda tirava um sarro. Eu falei, pô, ele, cara, Johnny Walker, né, cara? O pai do cara gosta muito. E aí o Borrachinha falou, a gente tava fazendo um podcast, o Borrachinha falou, não, o Johnny Walker era brasileiro. Eu falei, ele tá de brincadeira. O cara tá começando, né, cara? Não tem como... Pô, o UFC tá com o quê? 700 atletas agora? Não tem como acompanhar todo mundo mais. Não tem, não tem. Faz muito tempo. É que a rotatividade tá grande, né? Exatamente. Tão cortando e botando gente nova. Isso dificulta aquilo que a gente tava falando no começo, a criação de novos ídolos. Isso. Isso. Entendeu? Eles botam um cara novo lá, o cara começa estremecido já, eles não dão nem a chance pra ver se vai recuperar, né? É porque é complicado, irmão. Você sabe o quão complicado. E a gente teve vários exemplos de cara que perdeu, às vezes, três seguidas e o cara deu a volta e foi campeão. É, não. Exatamente. Não dá nem a chance do cara tentar recuperar, né? Eles vão muito assim, tipo, ah, não dá, já tira, já. Porque a demanda é muito grande, né, cara? Tem muitas, todo mundo quer lutar no UFC, né? É, e tipo, eu, o que eu paro pra pensar assim, que seria bom que outros eventos ganhassem mais força pra que pudesse pulverizar um pouco. Sim, era o que eu tava... Não, fala, desculpa. É que, por exemplo, eu com 55 atletas de altíssimo nível e, graças a Deus, nós somos convidados pra todos os eventos devido à chancela da CMC, bate-peso, profissional, o cara vai fazer a melhor luta da noite, vai pra fazer a melhor luta da noite, não entra no evento pra ser mais um, entra pra ser campeão. E a falta, às vezes, de evento, até da própria remuneração, que eu também entendo o lado dos eventos que, às vezes, fazem por milagre, porque é muito difícil você bancar, fazer um evento sem grana, então você tem que se adequar, se adaptar, receber ingressos muitas vezes, receber pouco, pagar pra ir. Esses eventos tem transmissão em televisão, como é que faz? O combate apoia bastante, né? Cara, mas é complicado, porque o cara vai fazer um evento no combate... Apoia, entre aspas, né? Porque a primeira coisa que o combate pede é pra que seja chancelado pelo Acabe, e o Acabe não é barato, só o Acabe já é muito caro. O Acabe é importante, porque o hábito são neutros, e, pô, a seriedade dos caras é absurda, ou seja, evita de um cara entrar com problema, pô, cerebral... Ah, com certeza, tem que ter um órgão regularizador, isso é... E os caras fazem por excelência, sabe? Isso aí eu concordo. Só que pra realidade brasileira, como a Vika falou, é... É muito caro. Tanto pro evento, quanto pro atleta pagar dois mil reais em exames, entendeu? Só que eu acho de suma importante o trabalho que eles fazem. E pra mim não tem, são ó concursos no que eles fazem, porque não tem bairrismo, os caras, o interesse deles é o Acabe em primeiro lugar. É o certo, ou seja, não tão... Eu me sinto seguro quando tem Acabe em um evento. Quais são os maiores eventos que tem aí? Tem o... Future. Future. Aí, o Sotô. Sotô, Django. O Django passa em TV aberta aí, não passa? Não é isso? Na Bandeirantes? Passa no Dazum lá. Passa no Dazum. Não era da Bandeirantes? Era, mas agora esse ano fechou com a Dazum. Entendi. O Dazum passa o Bellator aqui nos Estados Unidos. Agora também o Taura, que também tá um grande evento. É, lá do Sul. Tá lá no Sul. Legal, é... Tem vários eventos. Tem tá... Cara, o mercado aí. Só que tá longe daquela fomentação, que eu te falo. O Brave tá, pô, toda hora aqui vai fazer três a quatro eventos no Brasil. Esse ano. O Brave é de onde? Do Bahrein. Do Bahrein? Tá. É do Príncipe do Bahrein. Legal, legal. É um evento que remunera muito bem. Eu me sinto em casa no evento. Eu acho que o Thiago, o Thiago Hela, lutava no Brave também. Eu não lembro do Thiago Hela. Eu não sei se era... Eu lembro que ele lutou no... Eu acho que ele tá com contrato com o Bellator. Ele tá com contrato com o Bellator agora. Ele tá meio indeciso se vai lutar. Tá com a academia também e tal. Você tá bem. Fica na casa, tá bem. Com certeza. O Robson Gracie tá no Bellator. O Neyman lutou agora pelo título também. Tá legal. Tá precisando muito bem a família. E é massa que o Bellator tá... Por exemplo, pega o Robsinho que tá começando a carreira profissional. O Bellator tá fazendo uns matchs legais pra ele. Tipo, a nível de experiência, entendeu? Então, tipo... Vai ter que ser assim, né? Exato. Mas não é todo mundo que faz isso, né, cara? Tipo, o sobrenome do cara... O sobrenome do cara judia do cara na hora do... Bellator, né? Na hora de começar uma carreira dessa. Porque já começa com uma pressão que não precisava ter. E começa, assim... Porra, bota o cara pra lutar. Mesmo que você não sabe quem é, só pelo sobrenome já dá audiência. O cara quer ver. Entendeu? Então tá... Não, e os moleques tão muito bem, bro. Tão, tão bem. O Robsinho luta logo. O Neyman não tenho certeza. Mas o Robsinho tá pra lutar. Eu vou ver se a gente consegue botar ele no podcast semana que vem. E fazia demais, demais, demais. Eu treinava bastante com ele lá. É legal demais. Bom, aí tem... Corey Anderson contra o... O alemãozão lá, que eu esqueci o nome de novo. Ian. O Ian. O sobrenome já é demais. Arrisca o palpite. Cristiano. Cara, são... O Corey tá vindo bem pra caramba, né, meu irmão? Mas o Corey é muito instável, né? Ele tem as épocas boas e vai... Mas ele tá na boa. É, sim. Ele tá na boa. É, é, é. Esse é o problema, meu irmão. Entendeu? É... O... Cara, é uma luta aí... Por esse... Pelo que você falou... Eu dou 60 a 40 pra ele. E a Vika tava correta. O Ian tá vindo de vitória contra o Luke. E depois contra o Jacaré. O Jacaré. Essa luta do Jacaré foi uma pedreira pro Jacaré também, né? Uma pedreira pro... Muito sofrida, calma. Eu posso falar uma coisa, Bicho. Hoje no UFC é o seguinte. Não tem bobo. Imagina. É, com certeza. Ali acabou. Qualquer homem, meu irmão, que esculpir ali e trancar a gradinha ali, o cara vai dar o melhor dele. É. Ninguém vai pagar mil, meu irmão. Eu falo isso todo podcast e eu vou falar de novo. Tem o Joe Rogan, que é o comentarista do UFC aqui. E tem um... Acho que o segundo ou terceiro podcast mais ouvido aqui dos Estados Unidos. ele fala muito engraçado. Ele fala assim, ó. Fechou o cage, são dois profissionais ali dentro. Você fez um zig e tinha que ter feito um zag, a tua luta acabou. Não, é verdade. Não tem... E é o que você tá falando. Não tem... Não tem um cara ali que é ruim. Você chega... Aí você chega naquele nível assim. Quem que tá com menos contusão, com menos lesão. Não, é. Quem que tá... Quem que tá dormindo melhor. Quem que tá melhor. Exato. Quem que tá com o psicológico menos abalado. Quem que tá mais focado. Porque a técnica é muito... A diferença já é sutil. Porque todo mundo sabe muito ou tem uma base muito boa de tudo já. Entendeu? Não tem mais aquela cara... Ah, o cara vai botar no chão e vai acabar. Todo mundo tá bom de jiu-jitsu pra MMA hoje. Porque já estamos em que ano, a terceira geração de atletas. Do... Quarta geração de atletas. Ah, por aí. Já tá vindo pronto. É, então. O negócio do... O cara pode ter um background melhor no jiu-jitsu. Isso. Mas hoje é MMA. É, o cara já estuda MMA direto, né? Os estilos, é. Você não põe os estilos, brother. É isso mesmo. É isso mesmo. Ô, Vica, você tem umas notícias pra gente aí? A Vica vai trazer umas... Ontem fez uma limpa aí e mandou uma galera embora. Mandou oito lutadores embora. Agora, dentro deles, tá o Junior Albini e a Kalindra Faria. Caíram. Caíram, é. Então. Ben Saunders também. Ô, o Ben Saunders saiu? Mas o Ben Saunders tá rodado também já, né? O Ben Saunders é das antigas. O Ben Saunders é das antigas. Teve um rolo com o BJ Penn também lá no Havaí. O cara não sabe quando parar. O BJ Penn acabou sendo cortado do UFC pelos problemas fora do cage, né? Arrumou briga e tal, não sei o quê. E parece que essa semana sofreu um acidente. Não é verdade? Ele é verdade. Cara, você sabe o que é engraçado? Os caras falaram... O cara tava falando, eu tava ouvindo uma entrevista. Eu tava ouvindo uma entrevista, eu falei assim, porra, mas o cara... Brincadeira feia. O cara, vocês tão achando ruim que o cara tá arrumando briga? O cara é lutador, ele vai fazer o quê? É a mesma coisa que você culpar um cantor por cantar num bar. Brincadeiras à parte, meu irmão, o seguinte... Médico cura, advogado, processo e lutador sai na mão. É, não é isso? O cara falou, é a mesma coisa que vocês acharem ruim. Porque a dor não briga, meu irmão. Se o outro cara não quisesse, ele não ia brigar, né? É, não, e foi feio ainda. Você chegou... Você chegou a ver aquele vídeo? Você chegou a ver o vídeo dessa briga dele aí, cara? Ele falou pro cara, bate, 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 o cara bateu, ele apagou. Porra, é essa? Não dá pra dar bola também, né, meu irmão? Tá, e aí, Vika? Ah, temos também o UFC, né? Ontem teve a primeira encarada do Kevin Lee e do Charles Dubrox, do UFC de março, que acontece aqui em Brasília. Eu quero muito que o Charles Dubrox atropele o Kevin Lee. O Charles Dubrox tava indo empalado, né? De seis vitórias seguidas ali e muito bem, muito bem na categoria. Eu acho que... Merece um monte, moleque, cara. A gente já sabe qual é a luta do Eliseu, porque o Eliseu tava marcado pro Comey Event. Aí eles acabaram colocando o Demi Maia no evento também, né? O Demi Maia e o Guilherme Estorinha. O Demi Maia e o Guilherme Estorinha. O Demi Maia e o Guilherme Estorinha ainda. Aham. Vai lutar contra o Russo. É, a gente sabe que a escola russa são os atletas muito duros, mas tá vindo no inverso, né, irmão? Tá vindo, tipo, abaixo de zero pro verão de Brasília. É, ali não é mole não, né? As quatro horas de viagem, tá na hora de perder o jogo, né, meu irmão? Ah, com certeza. A galera sai do Brasil, o Levo bota pra chegar na véspera da pesagem. Não, botaram o Eliseu pra ir lutar lá na China também, né, cara? Eu tava falando que eu falei, pô, essa viagem pra China é uma sacanagem, né, cara? Os caras fazerem. Não, pô, não. A gente tá maluco. Tá dizendo aqui que a sexta luta do UFC Brasília é a sexta luta. A do Eliseu. Ele tá no main event. Desceram? É. Não, desde o main event. Era ridículo porque eu entendi. Quando eu dei um Google no card, a semana passada, quando eu tava com ele no podcast, eu ainda tava marcando ele como co-main event. É, aqui também ainda tá. Eles não tinham atualizado a luta do Deming ainda. Não, eu acredito que a dele vai ser a segunda do principal. Segunda ou terceira. É, ou segunda ou terceira. Se for a terceira, é uma antes do co-main event, né? O... É que geralmente eles botam cinco, seis, né? Isso, isso, isso. Mas vai ser massa. Como é que tá esse card aí? Mas é março, 14 de março. A gente tem Renato Moicano, Amanda Ribas, Amanda, um amor, tem que mandar um beijo pra Amanda. Johnny Walker, Bruno Budoguinho. Tem Francisco Trinaldo. Ah, caramba, tá carregado, cara. Que beleza. É, o Brandon, o Brandon que era cinturão do LFA. O Brandon Moreno que era cinturão do LFA também, tá vindo lutar contra o Jussiê Formiga. Tem a Mayra Chitara, né? Que eu acho que faz um tempo que ela tá parada, ela vai lutar contra a outra Marina Mou. O Brandon Moreno que você tá falando aí, ele é muito duro, é o mexicaninho do Moicano lá, né? É, ele mesmo, ele era cinturão do LFA e aí eu sei que ele voltou. Ele tava no UFC, parece, né? Ele saiu e agora voltou de novo. E aí tem a Verônica Macedo também. E o cara de sapato acho que caiu, né? Caiu. Foi a cancelada. Mas vai estar demais esse evento. O que é bom, né, cara? Pra gente poder... Vai ser um cara de muito bom por não ser desculpeirada. Eu só acho uma sacanagem botar em evento assim, botar brasileiro contra brasileiro, entendeu? Tipo, o Dêmio com o Durinho, podia ter colocado adicionar uma luta e trazer um gringo pra lutar que a festa ia ser maior, entendeu? Mas a luta é boa, não me entenda mal. É uma beleza de luta, né? São dois caras de porra, né, irmão? É, mas pra botar no Brasil eu achei uma sacanagem. Eu falei, pô, podia ter aumentado a festa. Esse card até tá com pouca, porque teve no UFC São Paulo o último que teve aqui foi algumas lutas de brasileiros. Cheio de brasileiro contra, né? Essa luta do Dêmio, os caras piscar quebram o braço, meu irmão. Nossa senhora, nossa senhora. Eu tô bem curioso com essa luta. E é engraçado... Eu gosto muito de ver os caras lutarem. Dêmio, porra, é o cara, meu irmão, competidor nato, Durinho, por sua vez, é outro, entendeu? Eu vou ser sincero pra você, cara. Tem tudo pra ser decidida essa luta em pé. Com certeza. O mais curioso vai ser isso mesmo. Vai acabar saindo em pé, né? O Durinho fez uma... O Durinho compete bastante aqui, né? De eventos de jiu-jitsu. Eu perguntei, meu irmão, o cara respira a competição. Não para. Teve uma... E é engraçado porque o UFC não gosta de liberar atleta pra... Não, ele não tem problema se não for MMA. Aham. Eles não incomodam de... Não, eles fazem de treinamento sem problema nenhum. É mesmo? Eles fazem o próprio evento deles. Aham. Aquele... Os eventos de grappling que eles fazem. O EBI, né? Do Ed Bravo. Tem os eventos do Ed Bravo e tal. Isso aí mantém o cara em alto nível, né? Então, o que eu tinha ouvido dizer é que eles não gostam justamente pelo que você tá falando. O cara vai... Em qualquer evento que ele vai, ele leva... Sem querer ou não, ele leva a bandeira do UFC com ele, né? Aí o cara acaba... Sei lá. O cara perde num evento desse e acaba... Não, não. É porque é outro esporte, né, irmão? Pode ver que até os wrestlings se aventuram no... No grappling. O Durinho fez uma luta com o Gregor Gracie o ano passado também. O Gregor acabou... O Gregor acabou machucando, né, na luta. Tá... Ele compete bastante mesmo. Não, mas... Cara, eu acho que qualquer coisa que você se mantém competindo, você melhora a tua performance no teu dia a dia, no teu ganha-pão, que no caso deles é lutar no UFC, né? Com certeza, sem dúvida. E que mais? Tem... Também ontem foi confirmado, tipo, fontes confirmaram que tem uma data já reservada na Arena da Barra pra dia... Novembro, né? 14 de novembro ser o UFC Rio de Janeiro, que daí seria a terceira data do UFC no Brasil ainda esse ano. Que tem uma reserva já feita em nome do UFC, mas que faltam poucos detalhes pra poder, de fato, oficializar. Mas já saiu no combate.com, então provavelmente essa vai ser a terceira data e não vai ser uma edição numerada, porque a numerada é dia 9 de maio em São Paulo. Legal, então vai ser Fight Night, né? Isso, vai ser... É pra ser o Fight Night. É, é. O Fight Night aqui passa na... Porque a numerada tá pra ser dia 9 de maio com o Cerrudo, né? Quem assina combate aí não paga pay-per-view, né? Não. Aqui não tem a sua cultura. É, é. Aqui é... Aqui tem que pagar ESPN Plus agora, 5 dólares por mês, mais o pay-per-view, que é, sei lá, 70 pau, 69, alguma coisa assim. Cada luta. É, aqui é pesado. E vende, hein, cara? E ainda vende. Pode ser, velho. É, pô. Vende que é uma delícia. Bicho, estão falando que a luta do Conor com o Cowboy, cara, vendeu muito bem. Deu quase 2 milhões de pay-per-view. Quase 2 milhões de pay-per-view. Vamos botar que cada um ganhou 1 dólar com o pay-per-view. É, é. Não, mas não foi isso, né? Não, é mais. É mais. Os caras, acho que é, sei lá, é 3 ou 4 pro Cowboy, porque o Conor deve ter um acordo completamente fora do negócio do Praia, né, cara? O que você achou daquela luta, cara? Pô, eu achei que, meu irmão, eu apostei no Conor. Destruiu, né? Destruiu. Os caras falaram que o Cowboy entregou, você viu, mas não teve... Cara, eu achei uma bobagem os comentários que saíram aqui, porque muita gente falou que o Cowboy entregou a luta, sabe? Olha só, deixa eu explicar, pra gente nem adiantar nesse assunto, meu irmão. Quanto que vale o UFC? 4.5 bilhões. E aí, eles estão na América, irmão. Aí é cana. E é o seguinte, tu imagina o UFC fazer uma coisa ali. Não é impossível. Não existe, não existe. Imagina. Exato, aí era o ponto que eu ia chegar, né, cara? Eu falei, pô, quem tá falando isso, o cara não tem o menor conhecimento, nem do atleta que você tá comentando, porque, porra, é o Cowboy. É um dos caras mais duros. O cara luta todo dia, se puder, cara. O cara é completamente maluco. Completamente maluco, completamente maluco, cara. O que aconteceu com ele é o que todo mundo tava apostando. O Conor começa a milhão e o Cowboy sempre começa devagar. Né? E aí... Fora que o Conor é muito preciso, né, cara? Demais, demais. É ser lógico. É uma loucura aquilo lá. Irmão, pra falar um pouco de Conor é o seguinte, ó. Me criticaram muito falando, na época, chamando ele de bobo da corte. Eu falei, meu irmão, de bobo não tem nada. O cara mudou o esporte. Mudou. Porra, mudou o jeito de agir e alavancou e fica até... Predestinado, irmão. É, com certeza, com certeza. Aí, tão falando agora uma possível revanche dele contra o Khabib. Sendo que o Khabib... Assumindo que o Khabib vai passar pelo Tony Ferguson, que é uma luta muito dura pro Khabib também, cara. Muito dura, muito dura. Ah, mas eu sou o Khabib até o fim. O Ferguson, sabe qual o plus dele? É o chão. Isso, isso, isso. Ele é bem, ele é bem... Escuta, ele é eclético, ele é estranho. É, é muito, muito. Os caras tão falando isso. As cotoveladas que ele dá no chão. Pode atacar. Ele não é bobo. Ele é longilíneo. Ele sabe trabalhar à distância. Eu vou ser sincero. De todos os caras que o Khabib lutou, eu acho que é a luta mais dura que ele vai pegar. Concordo, 100%. Não tô falando que a disparidade, mas é o cara mais bem preparado psicologicamente. Se você ver, cara, o histórico das lutas do Ferguson, 99% dos caras é duro pra caramba. É, com certeza. Entendeu? Não é qualquer um. Vai pegar um cara muito duro. Você já ouviu falar do treinamento dele? Não. Ele pega o time. Ele é completamente maluco, cara. O coach de jiu-jitsu dele é o Ed Bravo, né? Então, eu escuto bastante podcast com o Ed Bravo, tá? E o Ed Bravo solta umas... Eles vão pra um lugar na Califórnia, o Bear Mountain, lá na Califórnia. É o Fungesquei lá. Isso, então. Que é um lugar alto, que ajuda no cardio e tal. Aí eles alugam uma casa lá. Ele constrói a academia dele lá. Ele bota os tatames no chão. Ele traz os equipamentos. Ele constrói. Não é assim, tipo, a equipe. É ele faz. Então, ele passa, assim, as duas primeiras semanas construindo os lugares que ele vai usar pra treinar. Pra energizar. Pra energizar, cara. Ele diz que é assim, o cara tá, assim, 20 horas por dia ligado, cara. 20 horas por dia ligado e vão correr. Aí eles saem pra correr lá, nas ruas, nas estradinhas, lá, tal, não sei o quê. Ele sai com o grupo, né, cara? 10 caras correndo, tal, não sei o quê. Aí ele vai pra frente sozinho. Aí ele volta, encontra com os caras e corre com eles de novo. E volta. Cara, o cara, assim, tem cardio pra uma semana. Eu vou te falar que eu tô ansioso pra essa luta aí, cara. Cara, demais. Demais, demais. E é o que você falou, cara. A hora que o Khabib botar ele no chão, o Khabib vai ter uma surpresa. Porque aquele cara é um cara completamente... Cai atacando já. Isso. É um cara que comenta porrada. Tem gente apostando que a luta vai acabar com um Doctor Stopped, por causa de corte, por causa das cotoveladas que ele dá e tal. Sabe quem sai ganhando com isso, irmão? A gente? É, lógico, com certeza, cara. Com certeza. Com certeza. Quanto mais... Quanto mais, melhor. Vai ser demais. Essa luta vai ser demais. Que mais, Vika? Só uma curiosidadezinha. Quando a gente tava falando do Gilbert, eu lembrei de uma coisa que eu andei lendo aqui essa semana. Que o Michel Trator caiu no doping do suspense por dois anos pela ousada. Nossa! Ele tava sem lutar desde o UFC Praga, né? Quando ele perdeu pra aquele russo lá. Só que ele é um cara que já ganhou do durinho. E aí eu acabei lembrando isso. E daí como é retroativa, como ele já ficou um ano... Acho que o Cris caiu. É, o Cris caiu. Eu vou chamar de volta. Mas continua. Como ele ficou um ano já sem lutar, porque ele tá desde março lá do UFC Praga, do ano passado, ele volta a lotar em março de 2021, quando acaba a suspensão dele da ousada. Nossa! Mas ele já tá puxando aqui, uns 40 também, né? Ah, pois agora. Será que acabou a bateria do Cris? Ele vinha... Não sei. Ele vinha de oito... Ele já vinha de oito... 38 ele tem. Ele vinha de oito vitórias seguidas, ele tava muito bem, né? Porque, pô, oito vitórias seguidas no UFC. Perdeu uma. Chegaram a falar qual foi a... Foi, falaram, falaram. Qual foi a sua distância? Aqui, ó. Deixa eu... Bo... Bo Deunona, que é... É coisa, né? É coisa. É, não tem jeito, né? Eu queria... Eu queria falar com... Eu acho que acabou... Deve ter acabado a bateria dele, porque eu chamei e ele não atendeu. Vamos ver aqui. Ah, Jogê deve falar alguma coisa. Você quer fazer corte? Ou o que você quer fazer? Não, deixa eu... Deixa eu rolar. Tá dizendo que ele tá... Que ele não tá disponível. Deve ter... Com certeza deve ter sido a... A bateria. Vamos tentar adicionar ele de novo. O pai fala bastante. Eu queria falar... É, então. Eu queria falar com ele sobre esse negócio da usada também. Vê se ele concorda com a minha teoria. Eu acho que entrou. Será que não? É, cara. A sorte dele que eu... Tipo assim, o cara caiu... Agora que ele assumiu, né? O BO aí de... Do doping. E aí, como é dois anos, ele já tá um sem lutar, ele vai ficar só mais um, né? Pois é. E já vai chegar numa hora que ele tá... Vai tá com uma idade mais avançada também. Aí, um cara desse de 38 anos ficar dois anos parado, é praticamente o fim da carreira do cara, né? Cara, e na categoria que é, né? E na categoria que é. Porque 84 quilos, tá vindo uns meninos novos, tipo o Turma, que é meu amigo ali de Curitiba. O menino tem 22 anos e fez o que fez contra o Marcos Maluco, que é um lutador muito mais experiente, né? No UFC e tudo mais. E, pô, ele ganhou lindamente. Então, tá vindo uma raça de menino muito novo nos 84. O próprio Borrachinha é muito novo, né? O conceito do Borrachinha tem 26, 27? 28. Não, ele tem a milhares. Ele tem 28. Então, eu fiz 28 quando? Eu paro no tempo também. Ah, é maio, se não me engano. Eu só sei o signo. Eu sei que ele é taurino. Deve ser maio. Vamos ver se ele tá de volta aqui, peraí. Vamos lá. Tentar o Cristiano mais uma vez. Qualquer coisa, eu dou um corte e volto. Tá. Eu tô tendo que mexer aqui no celular, porque eu tive que botar ele na bateria. Vamos ver o que aconteceu com ele, se ele falou alguma coisa aqui. Vou chamar ele no WhatsApp aqui também. Porque ele geralmente avisa quando tá acabando. Mas eu acho que ele não percebeu. Ele pode ser que não tenha percebido. É, porque ele gosta de falar pra caramba. Não entrou, entrou? Ainda não. Aqui não. É, acabou a bateria com certeza. Eu mandei uma mensagem no WhatsApp dele e não... É, e não entregou. É. Depois a gente tenta assim que voltar a bater... Ah, voltou, pai. Voltou. Ah, voltou, pai. Ah, voltou. É muito bom. Ah, eu li, ah. Milagre foi feito. Pô, a gente falou que o... Milagre se chama carregador, pai. Que o Michel, que o Michel, o Michel Prazeres foi pego no dobro. O próprio Cristiano desligou aqui na hora. Tem alguma coisa... Você tá sabendo alguma coisa que você não quer falar? Ah, qual é que é? Pô, milagre. Até que se prove o contrário, o cara é inocente. Com certeza. Porra, pegar um gancho... Eu tava falando com a Vika aqui. O cara de 38 anos, pegar um gancho de 2 agora, sem lutar... É, é complicado. Vai estragar a carreira do cara. Uns 84 quilos. É, aquela história... Cara, esse cara é um cara também sensacional como pessoa e como atleta, né, cara? Que, pô, ganhou de uma galera, né? Nossa senhora, esse cara aí... É, foi o que a gente comentou. Ele veio de 8 vitórias seguidas no UFC e perdeu só aquela do UFC Praga pra um russo, né? Daqueles. Eu vou te falar, é um... Cara, eu adoro ele, que é um cara muito legal, respeitador. É, todo mundo fala. Tem que falar dele. E é um cara que sempre esteve no bolo ali. Nunca foi um grande sucesso, mas é aquela coisa assim, que os caras não querem pegar pra lutar também, né? Tipo, os caras chegam, ó... Tem uma lutinha. Tem uma janela aberta aqui, tem o Michel Prazer pra você lutar, os caras falam, não, nem fudendo, pô. Fiquei que ele ganhou, né, cara? Que hoje é um cara que tá tirando o ônibus, que é o Durinho e porra. Exato. Exatamente. Exatamente. Eu tava falando com o Eliseu, e eu queria até sua opinião sobre isso. que quando a usada entrou, é, pesado, já tem o quê? Três, quatro anos, não, mais até. Mais, mais. Mais, né? Sei lá. Quatro anos, cinco anos que a usada entrou pesada mesmo. O que todo mundo associa, quando você fala usada, os caras associam com doping. Mas o pessoal esquece que a maior diferença que ela fez, porque quando... Eu gosto de explicar porque é o seguinte, você olha, da época que a usada entrou pra agora, você tem, assim, grandes nomes que não... Praticamente sumiram, ou não tem nem perto dos resultados que tinham antes da usada. E isso não quer dizer que o cara tava usando alguma substância, e agora ele parou, por isso que não performa mais. O que acontece, que ninguém lembra de falar, é do corte de peso. Na hora do corte de peso, o cara não pode reidratar mais com o soro na veia, pra falar um português bem claro, certo? Então, isso faz uma diferença muito grande. Então, os caras não conseguem cortar o peso do jeito que eles cortavam antes e atrapalha demais a capacidade do cara na hora da luta. Não, eu... E isso tá uma coisa muito importante. Eu botei uma cultura da academia... Como eu falei, eu sou dos primórdios, eu ajudei a construir o esporte, então eu fui uma própria cobaia. Então, eu fiz isso aí também, de perder muito peso. Mas eu, por sua vez, eu não gosto disso, nunca gostei. Perder muito peso pra mim era descer em três meses, dois meses, dez quilos. O pessoal desce quinze, vinte. Sim, os caras perdem dez quilos de um dia pro outro, antes da pesagem. Isso aí é a cultura nossa na academia, na Semi System, é você ficar o camping... Porque você treina o ano inteiro, a gente não treina por um camping. A gente treina e periodização de, pô, treinar lá 60% e 100%, vamos dizer assim. Porque treina o ano inteiro, não ficam esperando assinar pra começar a treinar. Nossa cultura, até porque você tem que ajudar os companheiros nos camps de cada um, por sua vez. E eu falo pros caras que é o seguinte, cara, é oito quilos, porra, no máximo, acima. Porque se você for chamar de shock note, você tem condições de descer com saúde. Com certeza. Então, e você também não pode recuperar dez quilos. Porque você não fez o teu cape com dez quilos acima. É. E o teu coração é do mesmo tamanho. Pra você bombear mais pro corpo inteiro sangue e oxigênio, você vai cansar. Exatamente. E você vê nomes como o Chris Weidman, por exemplo, é um exemplo clássico disso. O cara não consegue mais lutar na categoria que ele foi campeão. Porque ele cortava peso demais pra chegar ali, então ele não reidrata bem mais pra chegar. Então ele não chega, ele chega, sei lá, a 60% da capacidade dele pra uma luta de alto calibre. Aí o que ele falou pra fazer? Ah, vou subir de categoria. Aí ele sobe de categoria. O problema é que a categoria, e o Eliseu falou muito disso, cara. Porque aqui de 185, a categoria, qual que é a categoria 185 aqui? É a 84 quilos. 84 quilos. Aqui dá, acho que quase sete, oito quilos de diferença entre a categoria de cima, a 205, que é a do Jones, por exemplo. Aí o Chris Weidman vai... Fica muito leve e fraco pra... Exatamente. Aí pra categoria de cima, que ele não precisa cortar tanto peso, ele não... O cara que tá na categoria de cima tá cortando 20 quilos também, entendeu? Então o cara é praticamente um peso pesado que corta pra cair pra 205. Mas você sabia que também isso trabalha o oposto? Quantos caras que descem de categoria e não rendem também bem? É, não, com certeza. Aí a gente fala do Anthony Pérez, por exemplo, que tá flutuando, tá flutuando aí entre três categorias e não consegue mais se achar. Porque ele não consegue cortar o peso bem do jeito que ele cortava, ele é pequeno pra categoria de cima, é muito pesado pra categoria de baixo, aí o cara fica assim, fica... Dá se perfeito seu fono. O Pérez aqui, as últimas seis, sete lutas dele, ele deve ter perdido cinco. Tá uma loucura. O recorde do cara acabou praticamente. E era muito bom. Era muito bom. Pega o próprio Barão, cara. O Barão foi cortado. O cara de ser campeão dez anos, perde uma, perde duas, perde três... Tem muita... O Tiago fala muito disso da parte mental também, né, cara? O cara parece que tinha alguma coisa do cara e o cara nunca recupera, né? Isso aí eu posso falar como atleta. Tem duas coisas que é a maldição do cinturão. Como explica. Você tá com a vida, você vira algo de todo mundo. Sim. E o mais importante é o seguinte, quando o cara ganha duas coisas. O cara ganha por muito tempo, qual é a motivação dele? Você tá com dinheiro, famoso e campeão. Qual é a meta dele? Já atingiu tudo, né? Você tem que reinventar todo dia. E a outra coisa é o seguinte, irmão. O cara, quando não perde no início da carreira, tem uma carreira vencedora por muito tempo, como é que a cabeça dele, quando perde? O cara fica maluco, né, cara? Eu sou um cara que sou muito analítico. Eu analiso muito, eu sou muito estudioso e eu gosto muito de aprender com o erro dos outros, não errando. Sim, com certeza. É uma coisa que você errar pra aprender. Isso é a melhor forma, né? Com certeza. Eu procuro pegar experiências positivas e negativas pra absorver isso. Pra passar pros meus atletas ou pra minha vida pessoal ou minha vida profissional. Então, o que eu falo? Isso é estudo meu. 99,999% de atletas que foram fora de série, numa carreira vencedora, de, vamos dizer, vamos chutar um número, assim, fazer uma analogia, de 10 vitórias seguidas quando perde, 99% não volta o que era. Não volta, né? A cabeça quebra. Aí volta aquela história do McGregor fazendo história, né, cara? Aquela luta dele com o Aldo, por exemplo. Ele ganhou 90% daquela luta no mental só, né? No psicológico, né? Ele entrou, o Aldo entrou numa gana, cara, de pegar o cara que esqueceu de lutar, praticamente, né? Então, o psicológico faz uma diferença muito grande. Pode falar que é tudo. Até mesmo que é o seguinte, irmão. Se você ainda tá muito adrenado, eu era um cara que eu adorava a adrenalina que eu vou fazer combustível pra mim. Me jogava muito pra frente. Mas não com raiva, com cernimento. Sim. Eu adorava aquela turma que tocasse porrada. Aham. O que aconteceu, né? O que aconteceu, né? O que aconteceu, né? O que aconteceu, né? Era me divertir. A partir do momento que vira um martírio, para. É. Então, mas muita gente não absorve isso. Aí o que acontece? Você perde no gás. Porque você fica tão adrenado que ela tá tendo o seu gás. Porra. É, exatamente. Desgasta muito, né? Desgasta demais. Vicka, você tem mais alguma coisa pra gente? Eu só quero destacar ainda no UFC essa tretinha que tá tendo aí entre o Masvidal e o Camaro Usman, que eu achei muito engraçado que eles andaram brigando, né? E o Masvidal falou que o Usman tem 38 personalidades e eu não gosto de nenhuma delas. Que até o nome dele seria... Foi inteligente. Que até o nome... Não, foi muito bom. E ele falou que antigamente o Camaro Usman, tipo, parava ele pra tirar foto e comentava as coisas e tudo mais. E hoje em dia ele tá super falso com ele. E aí andaram brigando lá no Super Bowl e disse que... Falou esse negócio aí das 38 personalidades e falou que nem o nome verdadeiro dele é Camaro. Que é Camaro Din. Um D-I-N-D-I. E que nem o nome dele ele tá falando a verdade. O Masvidal é um cara que... Pô, meu irmão, esse maluco tira o chapéu, né, cara? A crescente que ele teve... Que, pô, ele tava um cara morno dentro da associação. Sempre morno. Sempre foi morno, né? Mas sempre um cara duro. Sim, exatamente. Aquele cara do tipo... Mas depois do... Igual o... Igual o Michel... O Michel Prazer aí que a gente tava falando, né? É um cara que foi sempre muito perigoso, mas nunca foi aquele nome de puxar a categoria pra cima e tal, né? Sempre teve ali no bolo. Mas antes eu te falo um negócio, sabe uma coisa que me impressionou? Porque eu acompanho ele há muito tempo. Por exemplo, como eu falei, nos eventos nacionais, já lotou contra 300 mil. Porra, meu irmão. Fiquei... Caralho, meu irmão. O cara começou a... Porra, nasceu velho, bicho. O cara tem 23 anos. Meu família tinha... Porra, minha idade quase, rapaz. Fiquei impressionado, rapaz. Bicho, é novo, né? É, tá com o quê? 38? Não! 20 e pouco, cara. Quem? Puxa aí, Vica. Você tá falando de quem? Quem? Não, tô falando do... Do... Do Masvidal. Não. O Thiago, eu confundi com o Thiago que a gente tava falando. O... Com o Michel, quer dizer. Eu confundi com o Michel. Ah, tá, não. Qual o Michel que você quer? O Michel. Tá fazendo show pra galera aí. O Michel Pereira. O Michel Pereira. O Michel Pereira. Não, esse cara é novo. Esse cara é novo. Mas tem cara de velho mesmo. Não, é verdade, é verdade. Ele tem tempo na pista, cara. Verdade, cara. 35, pai. 35. 35 ele tá bem, cara. O lutador entra no... Não, não. Pera, pera, pera. Vamos procurar direito esse negócio. Não, ele é mais novo, Vica. Eu fiquei impressionado. Michel... Pegaram o Sherdog. Vamos ver se o Sherdog dele tem. Mas ele é novo, não será? É novo. Lutador entra no auge aos 32, 33. É o... É o prime dos caras. Meu Deus, tem 26. Ele é mais novo do que eu. Eu tô falando, rapaz. Porra, moleque é porra. Caralho. É moleque, praticamente. Ele tem muito coragem mais velho. Nós dois quarentão aqui falando no cara. Por isso que eu achei que quando eu falo a idade dele... Porque eu acho que ele entrou no UFC um ano atrás, 25. É? É? É isso mesmo. Criança, cara. Tá vendo? Se impressionou também. Criança. Loucura, né? Vai tirar onda, bicho. Vai ganhar grana. Merece. Trapista, meu irmão. Merecedor. Eu só quero citar a última coisa que quando o Rafael Lovato saiu da... Agora indo pro Bellator, né? Ele, o Rafael Lovato, teve que sair do MMA em si, né? E aí deixou o cinturão dele de 84 quilos, vago. E aí eles já acharam duas pessoas pra lutar que vai ser o Musassi, né? E o Douglas Lima. E o Douglas Lima. E lutão. Lutão demais. Eu acho que o Douglas pega o Musassi ali. Ele é detentor de 77, né? Nove de dez vezes eu acho que ele pega o Musassi ali. É um estilo muito... É, tá vindo uma crescente, né? Tá fazendo trabalho, porra, irado pro Jucão. Que é um porra, um brodaço. É. É, o cara merecedor. Por sua vez também o Musassi é um cara que eu conheço. Que era... Nós tínhamos o mesmo empresário, o Lima Sapapur. É um cara que é um gentleman. O Musassi? Ou não. E um cara duríssimo, né, cara? Tem aquela cara serruda ali, mas é um anjo, né, irmão? Cara de lutador duríssimo também, né, cara? Esse daí é um dos melhores, né? E, porra, quantos anos... O cara luta há trinta anos, você vai olhar e ele tem vinte e oito, né? Porra! Eu tô falando, meu irmão. Eu sou eu que envelheço, porra. Envelhece entre a... Nem tá tão velho, pai. Tá aí rodando de bicicleta aí. Pô, só voltando nessa luta do... Nessa história do Masvidal com o Camaro Usman aí. Provavelmente essa luta vai acontecer, né? Eles vão botar aquele cinturão do Masvidal no... No jogo ali, pro... 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 BMF. É, o BMF lá. O que que você acha que rola nessa luta? Cara, olha... O Usman é muito duro, cara. Olha só. Eu vou te ser sincero. Só que o que eu vou falar não serve de porra nenhuma... Não, é... É nossa opinião aqui, ué. Não, não. Eu vou explicar porquê. Eu vou explicar porquê. Lá vem. O Usman, se você falar, é muito mais atleta. Sim. Competidor, campo... O outro é brigador mesmo. O outro é porrada, né? Porrada de rua, né, cara? É da rua. Então, tu viu? Eu falei que ele caiu por água abaixo que eu falei? Ó, aquela... Aquela lutinha dele com o Nate lá... O Nate diz que acabou dando sorte, né, cara? Porque tava levando um pau histórico ali, né? Tava levando... Tava levando uma... Tava levando uma surra legendária ali. Só que é uma luta altamente interessante. Como é que é? É uma luta altamente interessante. Com certeza. Então, mas o... Eu acho que o Usman tem aquele estilo meio do cabibe também, sabe? Tipo, amarra no chão e pota pressão e tal. Não é uma... É uma coisa muito... É um competidor contra o cara... Isso. Que é freestyle. E é uma luta técnica, mas não é uma luta bonita de assistir, né? Praticamente. Não, no caso... É a do Usman que você tá falando. Do Usman, isso. Não, não, não. Mas tô falando entre os dois em si. A do... Do Usman com o mais Vidal. Então, mas eu não acho que ele vai... Eu não acho que ele vai pra porrada com o mais Vidal. Porque o mais Vidal vai pra cima, cara. O mais Vidal vai... O Cristiano é cascadrosa, né? Pô, é porrada de rua mesmo. Não tem essa. Exatamente. Eu adoro. Ele mesmo, olha. Gente, vamos... O Cristiano, ele fica falando... Eu vou pegar, eu vou pegar o cara de porrada. Ele quer pegar todo mundo de porrada. Ele fica o dia inteiro querendo pegar os outros porrada. Mas ele é tranquilo, né, Cristiano? A culpa não é minha. Desvacilão, pô. Tá certo. Gente, olha... Cristiano, porra... Cara, o tempo passou aqui rápido demais. Tava boa demais. A gente precisa... Cara, fazer isso uma vez por semana, bicho. O tempo até de acabar a bateria, pô. Como é que você tá? A gente vai ter que falar em off aí e bolar semana sim, semana não, pra gente entrar e conversar. Cristiano, eu sou a pessoa que mais tem história pra conversar do mundo todo. Demais. Todo mundo que eu vou. Foi demais. Foi demais. E quero ouvir... Eu só tenho a agradecer, rapaz. Pô, você e a Vika aí. Pô, Vika que porra, meu irmão. Eu gosto, adoro de paixão aí. Gente boníssima aí. Filha. 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 Pô, sei que porra, irmãozão. Cara, é... Eu gosto disso, conversar. Pô, isso é... É mesmo, pô, legal. Cara, quer coisa melhor que essa? Tava falando... Eu não tenho. Eu tava falando, a gente vai fazer o... Como é que é? Muita gente, às vezes, não tem a noção. Pô, tem muita coisa de Japão, muita coisa de, pô, dos próprios Estados Unidos. O legal é poder contar. Se guardar pra gente, ir pro caixão com a gente... Pô, com certeza. Tem que contar a história. Ela tava falando, a gente tá marcando com o Renzo na terça-feira. Tava mandando mensagem pro Tiago Rela, cara. Eu falei, cara, podcast de cinco horas, porque o Renzo começa a contar a história. Não para, cara. Não para. Cara, eu tenho... Antes da última luta do Robicinho, a gente tava lá na academia. E o Renzo chegou pra mostrar e tal, não sei o quê. Cara, a gente ficou acho que duas horas sentado no tatame lá, ouvindo ele contar a história. Ah, porra, e história vivida, né? Não, história é demais, cara. História é legal demais. E, pô, você tem o privilégio... Vou falar, eu não conheço o Renzo, mas, assim, onde eu paro, que eu conheço a galera mais das antigas, onde eu paro, alguém conta alguma coisa que envolve o Renzo. Sempre. Ah, cara, é a mesma história que a gente tava falando, assim, aquele papo de admiração que você fala, assim, pô, do negócio do jiu-jitsu, o Rickson, todo mundo fala, porra, o Rickson é o cara. A admiração é a mesma do Renzo quando falam que a gente é boa, né, cara? Não tem... Não, o Renzo senta na tua frente sem nunca ter te visto... Energia positiva sempre. Sem nunca ter visto você na vida, ele senta com você e conversa com você e parece que você conhece o cara há 10 anos. É uma loucura, cara. É o tipo do cara que te faz sentir especial. Super, 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 super. Cara demais. Porra, meu irmão, eu cresci vendo esses caras, meu irmão. Tipo, eu fui totalmente, meu irmão, agraciado. Eu, porra, não tenho o que falar, bicho. E agora a gente tem o privilégio de poder sentar com você e ouvir as histórias também, porra. O privilégio passa de um pro outro. Legal demais. São parâmetros, sabe, cara, que você tem na vida. Eu nunca, eu posso falar o seguinte, eu nunca invejei ninguém, eu nunca, tipo assim, tive pessoas como ídolos, mas eu sempre tive como parâmetros de caráter, de história de vida, de história profissional. Então, com certeza, o Renzo, o Hicks, o Heuler, o Royce, pô, entendo que muitos outros, estamos falando profissionalmente, pô. Claro. Não precisa ter que falar da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. Claro, claro. Esses caras profissionalmente foram padrões pra mim, de sujeito homem, caras que batalharam, nunca passaram por cima de ninguém e tem as histórias maravilhosas e pessoas vencedoras. Eu acho que você tem que ter esse tipo de padrão, de parâmetro. Então, com certeza, ele é um dos meus padrões, assim, de, de, porque, pô... De exemplo, né, cara, com certeza, com certeza. Então, pô, eu vejo aí, e é um cara que, eu tenho a minha genética como ser humano, meu irmão, eu não me identifico com uma pessoa famosa, com uma pessoa, qualquer porra que você possa dizer em relação a isso. Eu sou um cristiano que, pô, meu irmão, daqui a mil anos, se eu não te ver, a gente vai ter o mesmo grau de amizade. Com certeza. E é dessa maneira que tem que ser, e eles são assim, entendeu? São, exatamente. Não criam. As pessoas que criam a distância fantasiosa, mas se você chegar, os caras vão conversar contigo, vão te tratar super bem. Não, não, cara, é loucura, cara, é loucura. Você vai lá, o cara pergunta, e aí, como é que você tá? E lembra da última vez que te viu, o que que falou? E aquele negócio lá deu certo e tal, e tal. Sim, cara, é show demais. Cristiano, como é que, quando é a votação da tua academia, cara? Eu quero saber, eu quero que você fale pra gente votar. A votação vai até o dia 27 de março. Tá rolando agora? Bastante tempo, tá. É, porque, pô, meu irmão, eu vou envelhecer com essa porra. Porra, então... Votaram os dois meses de votação. Aonde a gente vai pra... Ele vai ficar louco. Aonde a gente vai pra votar? Ah, olha só, a Vika pode depois botar aí pra vocês. É pelo Facebook, tá na minha bio do Instagram. Tá. É só ir lá. Tá em tudo. Clicar. Aí no Google Chrome, se der um bugzinho, vai no Google Chrome, entra por essa plataforma que você consegue votar. É pelo Facebook. Legal. É prêmio Osvaldo Paquetá, Osvaldo com V. E vai lá, vota, CMC, equipe do ano, head coach do ano, Cristiano Marcelo, vamos tentar o tricampeonato. Pô, legal, não vai conseguir, com certeza. Não vamos esquecer do Future. Torcida não vai falar do Future também. É, tem que votar também nas categorias, todas as categorias que o Future estiver competindo. A gente não tá concorrendo só como evento, mas a gente também tá concorrendo com a melhor edição televisionada do Future MMA 4. A gente também tá concorrendo com o Mamute, que é o nosso narrador. A gente tá concorrendo com a Ring Girl, que é a Gabriela Monizzi, que foi a gente que lançou ela, né, como o Ring Girl aí. Então a gente tá com bastante coisa lá, viu? Olha, eu vou te voltar a falar uma coisa importante, irmão, é que, mais uma vez eu falo e vou enaltecer, ali foi escolhido por críticos de cinco melhores em cada sua categoria. E é uma forma de valorização do trabalho de todos. Então, independente de quem ganha e quem não ganha, só de estar ali entre os cinco, ser lembrado, eu acho que é algo sensacional. Com certeza. Todos os anos que eu concorri, acho que independente de não ter ganho, foram pessoas... Pô, concorrer com o Dedé Pedeneiras. Pô, lenda, né, cara? Lenda. Concorrer com o Promado. Concorrer com o... Eu tenho que falar uma coisa, senão depois eu vou morrer aqui, vou ser linchada. A gente também tá sendo indicado, eu tenho outro podcast que chama Tempo de Luta. O Tiago, ele, o Tiago Pomplona, ele também tá sendo indicado como o comunicador do ano. Então, se eu não fosse isso, eu ia morrer aqui. Não, mas vamos votar no Tiago também, pô. Não, e o Tiago, assim, ó, é uma pessoa que tem evento lá. Ele é lá de Fortaleza, ele tem evento lá. Ele faz também os comentários da transmissão americana do Future, às vezes, ali nas edições. O Future passa aonde aqui? O Future, ele é transmitido pelo próprio aplicativo, né? Dá pra ver pelo site, pelo aplicativo, pelo YouTube. E é tudo gratuito. É tudo gratuito em HD. Seis câmeras, a coisa é muito bonita, muito bem feita. Não é porque eu trabalho lá. O Future, eu posso falar de fora, irmão. Eu sou totalmente neutro. E vou falar como dono de academia. É o evento que hoje, no Brasil, é o que mais te prepara em nível de luta e organização pro UFC. Que bacana, cara. Que legal. Eu vou querer dar uma olhada. Porque segue os mesmos padrões. Eu não vou... Não sei se devo citar nomes ou não, mas, pô... Melhor não. Na organização do UFC. É. E com a excelência que faz lá, faz a mesma coisa. Mas um a gente pode citar que é o Felipe Pamplona, né? O Felipe Pamplona trabalhou seis anos no UFC. Hoje em dia, ele não tá mais no UFC, mas ele trabalhou seis anos no UFC e trabalha lá com a gente. Ele tá entendendo. Que legal, que legal. E é ótimo, né? Um evento profissional desse nível faz todo mundo crescer, né? Eu comento todos os outros, todos os eventos, cada um dentro da sua importância. Mas por que eu falo tanto hoje do Future? Porque a gente tem que enaltecer o que tem que ser o certo. Paga no Brasil em dólar. Caramba. Paga passagem de avião pra córner e lutador. Alimentação, hotel de alto nível. Como é que eu não vou enaltecer esse evento? Como você falou, pegou praticamente o modelo do UFC e manteve o... Respeito ao horário, respeito a tudo. Sim, ótimo. É muito importante. O evento é neutro, entendeu? E o que é o mais importante, como eu costumo falar, não é que os outros estejam fazendo errado. Pelo contrário, estão fazendo certo dentro da maneira que eles podem fazer. Claro, exatamente. Entendeu? Então eu não tô criticando, pelo amor de Deus, eu não entendo. Porra, eu tô em todos os eventos do Brasil e adoro estar em todos os eventos do Brasil. Porque é o seguinte, se o cara não consegue te pagar a tua passagem, você vai se você quiser. Mas o que ele pode te oferecer naquele momento? Entendeu? E tem isso de importância, porque o cara vai lutar, vai mostrar o trabalho dele, vai pro Shia Dog, vai pro Good Apology. Com certeza. Mas o que você tá fazendo é muito importante, tem que enaltecer mesmo, porque o evento que investe desse jeito e tenta manter uma estrutura... E se é uma empresa que investe desse jeito e tenta manter uma estrutura dessa, tem que enaltecer mesmo, que é pra dar certo, né? E manda um abraço pro Jorge, né? Tem que mandar um abraço pro chefe. Pro presidente. Pro Jorge? Jorge, um abraço, Jorge. Jorge Oliveira. Não, mas o que eu tô falando, é... Gente, é o padrão que eu... É fazer o melhor dentro de cada realidade, né? Faço tudo que eu puder pra, por exemplo, todos os eventos pudessem estar na mesma situação que eles, entendeu? É. Legal. E essa é a real mesmo. Pô, que eu vou te falar que o mercado ia tá muito mais aquecido no Brasil, porque muita gente, como eu já perdi vários atletas pra segurança, perdi trabalhos dignos, mas pô... Sim, mas é complicado viver como atleta, né, cara? É complicado viver como atleta. Não, total. Eu tinha falado... Eu não sei nunca se a gente chegou a botar isso no podcast, mas a história do Borrachinha, por exemplo, de quando começava e do que fazia e de grana e o que eu faço, eu tenho um trabalho, vou ter que trabalhar pra pagar o meu treino e aquela coisa de... Aí dá uma reviravolta, o cara fala assim, porra, consegui, agora eu consigo viver do treino. Então, entendeu? Ele era uma história demais, cara, mas é 1% que consegue essa virada desse suporte. Porque, porra, tem que botar comida em casa, tem que trabalhar, o cara tem que dar aula, o cara vai treinar, acaba dando... Aí não tem jeito, cara. É uma vida muito difícil. Eu tento minimizar o máximo com meus atletas. A Bica conhece mais de perto o meu trabalho. É igual o filho mesmo. Eu sofro junto, o cara tropeça, eu tô ali pra levantar. Tá certo. E eu fico, pô, meu irmão, eu fico arrasado quando eu perco um atleta pela falta de evento, pela falta de oportunidade. De oportunidade, né? Ah, não tem jeito, né, cara? E vai fazer o quê? Acaba sendo caro, né, bicho? O cara não tem grana entrando, aí tem que lutar no Nordeste, tem que lutar... Como é que faz, né, cara? E a realidade brasileira não é que seja diferente. Eu costumo falar que até na América os caras passam perrengue, mas é muito mais fácil. Aqui também, cara, aqui também, bicho. O UFC pega esses lutadores que estão começando no UFC e ganha, sei lá, 8 mil dólares, cara. 8 mil dólares não é nada. Não, mas eu costumo falar que a oportunidade aí é mais pro cara se manter. Que você, com pouco, você consegue comprar um suplemento de qualidade. Ah, sim, isso com certeza. Que você consegue ter a condição melhor aqui, meu irmão. Tu mata 50 milhões por dia, né? Tá certo, é verdade. E na unha, não tem arma não, porra. Matar o leão na unha. A arma custa dinheiro, não tem também pra comprar. É foda, cara. É foda. Chega. Bom, vamos nessa, então? É isso aí. Ó, lembrar de novo, então. Vai no... No Instagram do Cristiano. Tá lá no bio dele. Cristiano Marcelo com dois R's. A gente consegue deixar na bio também aqui, né? Bota lá, bota lá. Bota, vamos botar. Site certinho. Põe, põe na... Não, não. Colocar na... Aqui desse vídeo, a gente deixar aqui o site certinho pra entrar e votar. Então vamos, a gente faz também. Legal demais. Vamos apoiar e vamos votar. Pode votar todo dia ou só vale uma vez? Não, só uma vez. Não, só é um cocheio. Eu só tenho que agradecer a vocês aí a oportunidade, pô, meu irmão. E de poder contar um pouquinho mais aí da minha história, da minha visão do MMA, do esporte em si. Só tenho que agradecer. Pô, demais. Hoje a gente nem contou do seu barraco mais famoso. Vamos ter que deixar esse ponto de ir. Quem é? O barraco mais famoso da história do MMA do Cristiano. É, eu não quis falar porque todo mundo deve falar disso, né? Mas é muito massa. É demais. A gente vai falar na próxima. Aquele lá foi massa. Gente, luta de MMA, meu irmão. A mais lembrada é essa. Que não foi nem luta, né? Cara, técnico do ano, três vezes. Coach de lutadores legendários. Tem uma puta de uma carreira no MMA. E os caras falam de um triângulo que ele pegou lá no Japão. Boa, meu irmão. Cara, mas é massa, né, cara? Legal demais, legal demais. Bom pra caramba. Bom pra caramba. Cara, só pra falar, eu tava mostrando pra minha mulher esse vídeo esses dias, né? Aí eu falei, você sabe, o legal é a... Como é que eu posso dizer? Fair play. De ninguém se meter. Isso, cara. Era exatamente isso que eu ia falar. Fica todo mundo ali. Vai, não, pega. Dá porrada nele, dá porrada nele. Vai, Fete, eu pego, bota pra dormir, bota. Mas ninguém dá um empurrão, chute, nada. Fica todo mundo olhando. E não é pra dizer... Parada de homem, pô. E não é porque ele tava pegando o cara, não. Porque se o cara tá batendo nele, os caras ficam em volta também e não se metem. Mas tu não viu que eu tomei? Eu tomei umas porra. No começo, né, o cara tipo... É, mas... Cortina na cara, quatro socos na cabeça. É, é, é. E é demais. E é assim mesmo. Os caras são... É a honra sempre em primeiro lugar. Ó, eu vou deixar... Eu vou deixar você ir. E a Vica também. A gente vai... Eu vou botar isso aqui no ar hoje à noite ainda. E aí a gente começa a falar dele. Eu quero que você assista aquela luta do John Jones e aí a gente volta pra conversar dela. Porque eu tô... Eu tô louco pra saber sua... Sua opinião dessa luta, cara. Eu acho que o John Jones ganhou. Eu não acho que teve... Que teve essa... 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 Como é que chama? Eu vou de dom, Dominic. Eu não acho que teve essa... Ô, meu Deus, a palavra fugiu. Disparidade. Não tem esse problema todo que estão falando, não. Eu não acho que teve. Eu acho que o... Tem... Tem até... Dependendo do jeito que você assiste aquela luta, tem até o... O maluco do juiz que deu 4x1 pro John Jones lá. Ele não é tão maluco assim, não. Assiste que... 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 Assiste que tem... Que tem... Que tem base. Assiste que tem base. Então, ó. Cristiano Marcelo, Instagram. Cristiano Marcelo com dois L's. Clica no link do bio dele lá e vota no... Na academia. CM Systems. E Cristiano Marcelo com o coach do ano. Head coach do ano. Head coach do ano. Vika, como é que te acha no Instagram? Vika Bueno. V-I-C-A Bueno. Vika Bueno. A Vika... A professora do nosso podcast vai ser a... 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 A emissária internacional de notícias. Ai, meu Deus. Ele conseguiu me convencer, viu? Porque, olha, era uma saga. Não queria dizer nenhum, cara. Não queria dizer nenhum. Cristiano sabe. Estão bem parados. Dupla boa. Não queria dizer nenhum. Eu quero só mandar um beijo. Senão eu vou morrer também aqui, ó. Mano. Galera do clube do box. Você sabe, né, Cristiano? Sem história é triste. Porco, eu estou demais. Massa. É, e o Cristiano... É ele... No áudio de ontem, é disso aqui que ele estava mandando. Eu ir lá na academia do boxe, pedir voto pra ele. Ó, vou mostrar a minha também, ó. Everyday Porrada. Ah, também estamos em casa aqui, né? Porque aquilo... É o grande... Bota pra dormir. É, ótima, pô. Aquele é muito boa. Eu quero uma dessa, cara. Dá pra comprar? Essa daí tem pra vender? Como é que é? É online. Online, aonde? Você também tem que achar o maluco que vai pro Estados Unidos pra poder te levar. Mas eles mandam também. É terceirizado. É royalties. Então eles conseguem mandar pra eles. Então manda, manda. Fala onde é que compra que eu vou comprar. É muito boa. Não, pera aí, Vica. Aonde? Use mataleão.com.br. Ele vai ter lá. Eu vou comprar uma hoje. Eles mandam, pô. Então beleza. Gente, gente. Eles mandam. Gente, valeu. Cristiano. Pô, prazer. Uma honra ter você aqui, cara. Vamos fazer de novo, hein? Eu vou começar a incomodar agora, cara. Pô, a hora que quiser, irmão. Pô, vai ser um prazer. Ele gosta de falar. Pela milésima vez, gente. Muito obrigado por tudo aí. Valeu, gente. Valeu, Vica. Um abraço. Valeu. Tchau. Valeu, Fera. Um abração. Valeu. Tchau. 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 Tchau.